Porque é uma pessoa que não tem onde cair morta e está sendo investigada por lavar de dinheiro. Não faz muito sentido isso, né? E, assim, eu espero que esse critério seja usado para todos. Alguém, investigadores procurando pelo novo, mesmo sem ter nada, independente do sobrenome. Tomara que isso vire uma má prática agora. Porque, ao que parece, é mais uma vez uma perseguição desenfreada em cima de Bolsonaro e todo o seu entorno. Senador, a defesa do presidente Bolsonaro tem dito que ele vai... . . . . .